Desde 1985 que o encanador Mario tenta salvar a princesa, e ele fez isso várias e várias vezes, mas agora ele teve que ir para o espaço. Desde o começo da década de 80, este encanador não se cansa de resgatar a princesa das garras dos chefões com cara de tartaruga. À medida que a tecnologia dos videogames atingia dimensões maiores, o Mario também foi evoluindo e aprimorando seus movimentos e ganhando novas formas de se aventurar pelos cenários que a cada nova versão se mostra mais colorido, atrativo e com cores vibrantes. Os movimentos 3D, adquiridos no Mario 64, abriram alas para os jogos 3D da Nintendo, e agora na versão do Nintendo Wii, os fabricantes abusaram dos movimentos em terceira dimensão. O herói que estava habituado a passear por encanamentos, agora literalmente vai para o espaço, e tenta mais uma vez resgatar a princesa, mas agora é das garras dos extraterrestres. Isso mesmo, seres de outro planeta. Planeta é o que não falta neste jogo. Sendo eles de vários tamanhos, alguns são menores que os seus próprios habitantes, e outros têm um tamanho razoável para uma bela criação de pôneis. Enquanto o Mario anda, a câmera o acompanha de longe e vai girando junto com as rotações dos planetas, dando a impressão de jogabilidade diferente dos jogos tradicionais em terceira pessoa. As cores são bem marcantes e bonitinhas, assim como todas as versões do Mario, e elementos que chamam a atenção não vão faltar para ilustrar e embelezar o jogo. O Mario agora pode arrastar os itens da tela, e não só correr e pular como de costume. Muitos fãs de Mario não aceitaram o fato dele sair da segunda dimensão, mas quem tem a cabeça aberta para mudanças e gosta de ver os seus heróis evoluindo, e alcançando novos horizontes e até mesmo novos planetas, irá aceitar o desafio do Super Mario Galaxy. Muitos fãs de Mario Galaxy.